Clube, dance, para, depois joga na minha cara e faz O DJ Gringo Clube, dance, para, depois joga na minha cara e faz O DJ Gringo Clube, dance, para, depois joga na minha cara e faz O DJ Gringo Clube, dance, para, depois joga na minha cara e faz O DJ Gringo Clube, dance, para, depois joga na minha cara e faz O DJ Gringo Clube, dance, para, depois joga na minha cara e faz O DJ Gringo Clube, dance, para, depois joga na minha cara e faz O DJ Gringo Clube, dance, para, depois joga na minha cara e faz O DJ Gringo Clube, dance, para, depois joga na minha cara e faz O DJ Gringo Clube, dance, para, depois joga na minha cara e faz O DJ Gringo Clube, dance, para, depois joga na minha cara e faz O DJ Gringo Clube, dance, para, depois joga na minha cara e faz O DJ Gringo Clube, dance, para, depois joga na minha cara e faz Clube, clube, dance, para, depois joga na minha cara e faz O DJ Gringo Clube, dance, para, depois joga na minha cara e faz Clube, dance, para, depois joga na minha cara e faz O DJ Gringo Clube, dance, para, depois joga na minha cara e faz O DJ gringo Corpo, dança, para, depois joga na minha cara e faz O DJ gringo Corpo, dança, para, depois joga na minha cara e faz O DJ gringo Corpo, dança, para, depois joga na minha cara e faz O DJ gringo Corpo, dança, para, depois joga na minha cara e faz O DJ gringo Corpo, dança, para, depois joga na minha cara e faz O DJ gringo Corpo, dança, para, depois joga na minha cara e faz O DJ gringo Corpo, dança, para, depois joga na minha cara e faz O DJ gringo Corpo, dança, para, depois joga na minha cara e faz O DJ gringo Corpo, dança, para, depois joga na minha cara e faz O DJ gringo Corpo, dança, para, depois joga na minha cara e faz O DJ gringo Corpo, dança, para, depois joga na minha cara e faz O DJ gringo Corpo, dança, para, depois joga na minha cara e faz O DJ gringo Corpo, dança, para, depois joga na minha cara e faz O DJ gringo Corpo, dança, para, depois joga na minha cara e faz O DJ gringo Corpo, dança, para, depois joga na minha cara e faz O DJ gringo Corpo, dança, para, depois joga na minha cara e faz Corpo, dança, para, depois joga na minha cara e faz Corpo, dança, para, depois joga na minha cara e faz O DJ gringo Corpo, dança, para, depois joga na minha cara e faz Corpo, dance, para, depois joga na minha cara e faz O DJ gringo Corpo, dance, para, depois joga na minha cara e faz O DJ gringo Corpo, dance, para, depois joga na minha cara e faz O DJ gringo Corpo, dance, para, depois joga na minha cara e faz O DJ gringo Corpo, dance, para, depois joga na minha cara e faz O DJ gringo Corpo, dance, para, depois joga na minha cara e faz O DJ gringo Corpo, dance, para, depois joga na minha cara e faz